Música 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 Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, sou o pesquisador Marcos Lopes No Dicas de Leitura de hoje vou apresentar para vocês um livro sensacional O livro chama-se Deus Mandou Matar Um tema extremamente intrigante Como Deus, o Deus da Bíblia, um Deus de amor, um Deus que procura o bem das suas criaturas Mandava em certas ocasiões matar no Antigo Testamento Esse livro se propõe a responder essas questões Temos aqui pelo menos quatro pontos de vistas sobre esse genocídio cananeu Temos quatro propostas que são apresentadas por quatro teólogos O ponto de vista descontinuista O ponto de vista da descontinuidade moderada O ponto de vista da continuidade radical E o ponto de vista da continuidade escatológica E também o ponto de vista da continuidade espiritual O livro, eu ainda não consegui completar toda a leitura Mas o livro realmente é fantástico De uma maneira muito esclarecedora Ele propõe o porquê que Deus pedia a destruição dos povos cananeus Quando Israel entrava ali na terra de Canaã Recentemente eu estive dando uma olhada na internet E vi um artigo da revista Superinteressante Que muitas vezes é uma revista que se propõe a falar de ciência Mas acaba também colocando os dedos nas questões religiosas Então há um artigo lá extremamente tendencioso Dizendo quem matou mais, Deus ou o diabo? É um artigo que eu posso até deixar aqui para vocês Aqui embaixo do vídeo Mas é extremamente tendencioso Porque é muito fácil querer acusar Deus de maldade Um Deus de ira E para aqueles que são ateus dizer Ah, esse Deus não existe Esse Deus está na mente dos judeus Acontece que quando você observa Quem eram os povos que estavam ali naquela região E também os povos que se tornaram impérios mundiais Eram povos extremamente sanguinários Ok? Só para você ter, por exemplo, uma ideia Por que a antiga Nínive Era chamada de a cidade de derramamento de sangue? Olha só Em Naum 13.1 Nós vemos ali que Nínive era a capital do Império Assírio Era a cidade mais poderosa Com palácios, templos magníficos Ruas largas, muralhas maciças O profeta hebreu Naum Se referiu a ela como cidade do derramamento de sangue Sabe por quê? Porque lá eram cometidos as maiores atrocidades inimagináveis Imagináveis Olha só Existe uma pessoa que é estudioso do assunto Archer Henry Ele descreve as barbaridades que aconteciam Depois que uma cidade era tomada pelos assírios Olha só o que ele diz Pirâmides de cabeças humanas Marcavam o caminho do conquistador Meninos e meninas eram queimados vivos Ou separados para algo ainda pior Homens eram empalados Esfolados vivos Cegados Ou tinham as mãos ou os pés As orelhas E os nariz arrancados Esses eram os povos pagãos Que existiam ali ao redor de Israel Ok E a própria palavra de Deus nos mostra De que existia povos cananeus Que sacrificavam aos seus deuses falsos Certo? Em uma pira por exemplo Crianças Seus próprios filhos Então eram esses povos bonzinhos aí Que ateus e pessoas Filósofos querem acusar o Deus bíblico Olha, Israel quando entrava por esse território Ou ele exterminava Ou ele era exterminado Não tinha meio termo Aqueles povos eram bárbaros Ok? Então no livro Deus mandou matar Ele explora esse tema Que é tão assim Comentado em nossos dias na internet Você vai achar esse livro aí Em cedros virtuais Só que ele está um pouco Meio salgado Se prepare o preço aí Mas vale a pena Ter essa obra aqui Essa obra eu comprei Nova na época Né? Ela quando Ela foi lançada Em... Aqui no Brasil Por volta do ano 2003 Ok? Então É uma obra espetacular Vale a pena você ter Está aí essa dica de leitura Ainda mais numa era Onde as pessoas Querem dizer que o Deus bíblico É uma farsa É uma lenda É um Deus irado É um Deus Que praticava genocídio E por aí vai Mas existe explicação Correta Histórica E bíblica Ok? Fique na paz Deus abençoe Fique no Deus Todo poderoso Que ele possa estar Iluminando a sua mente E o seu coração Amém